Fala grande YouTube, beleza? Então pessoal, estamos trazendo mais um vídeo dessa vez, depois de muito tempo, continuando a nossa série de God of War 2 no modo Titan. E dessa vez com algumas novidades muito importantes pra vocês. De agora em diante, vai ter vídeo de God of War 2 modo Titan sim, mas não vai ser com tanta frequência assim, porque, infelizmente, vídeos assim não dão muita visualização no YouTube. Então, por esse motivo, eu vou ficar mais tranquilo para trazer esse game. Mas vai ter sim vídeo de God of War 2 e com uma qualidade indiscutivelmente melhor. Ao decorrer do vídeo, eu vou falando pra vocês, mas vamos continuar aqui que essa fase é bem difícil e esse bicho é chato pra caramba. Infelizmente, a gente já está chegando em uma parte do game que daqui pra frente é só coisa complicada, velho. Mas vamos lá, né? Uma coisa, uma coisa que com certeza tem que dar certo pra gente continuar fazendo os movimentos. Lembrando que já faz muito tempo que eu jogo God of War 2, tá? Opa, aí. Esse bicho acertar uns danos na gente, nós vai de F muito rápido, velho. Beleza. Foi um. De bem que eu não estou... Assim, eu estou tomando dano, mas não tanto igual eu estava esperando, tá? Ai. Agora eu tomei. Hum. O pior é que não deu tempo de eu defender, velho. Mas tudo bem, tem nada não. Depois eu vou melhorando a minha gameplay, beleza? Não. Boa. Assim, o certo é a gente já ir pra cima dele, tá? Só que tem uma estratégia melhor, que é fazer com que o próprio boi bata nele. Só que eu não me lembro mais como fazer isso. Esse é o problema. Calma. Estou na beira da bosta agora. Essa é a verdade. Beleza. Beleza. Vamos focar. Boa. Tá vendo? Como é fácil matar ele. É fácil. O problema é o boi. Quando o boi vem pra cima da gente, já era, mano. Mas essa estratégia aqui é bastante simples. Dá pra gente fazer ela facinho, mano. Se tiver interesse aí, é só apertar triângulo. Porta triângulo e faz o bugzinho ali com o arco, tá? Quem caiu de paraquedas aqui no canal, eu tô fazendo essa série no modo titã. Eu comecei com ela e vou terminar assim, né? Então, requer um pouco de estratégia pra gente passar de algumas partes. Inclusive essa, né? O martelão é a arma mais apelona pra mim, sem dúvidas, né? E é muito bom jogar com ele. Tá, eu preciso saber onde é que tá o outro. Aqui. Beleza. Calma. Nossa. Tem um mói de bicho. Toma. Vagabundo. Tem como... Se você não tiver muita experiência pra fazer com o arco, tá? Você acaba fazendo com a defesa. É bem interessante. Também funciona, tá? Ai, morri. Essa fase é bastante complicada, exatamente por causa disso. Porque tem muito, muito bicho. Mas o que eu puder explicar e ajudar vocês, eu vou ajudando. Você vai de F, seu merda. Boa. Você tem que jogar muito bem pra matar esse bicho na maneira certa. Se não... Nossa. Joguei demais agora. Agora eu zerei o game. Hum. E quase o game me zerou. Ah, eu vou morrer. Morri. Toma, velho. Que merda, mano. Eu não acredito, velho. Que eu vou ficar travado nessa bosta. Ai. Caralho. Toma. Eu não acredito, velho. De novo, mano. Dificuldade. É. Tá melhor agora. Sim. Não muito. Mas. Só porque eu falei isso, eu levei uma botada ali. Lá ele. Lá ele mesmo. Tá. Eu tô usando aqui o raio. Porque ele fica mais fácil pra gente matar os bichos, né? Vai tomar no rabo, mano. Eu levei duas de uma vez, velho. Já matei os bosta. Então. Eu não morri pra esses bichos agora. É muito fácil, inclusive. É muito fácil, tá? Nunca subestima esse boi do caceta. Bicho é muito chato. Olha isso. Eu morri... Ah, mano. Mano. Pelo amor de Deus, velho. Mas eu acho... Eu suponho que dessa vez eu passe. Não sei. Passamos. Tá? Depois de 300 bilhões de anos, passei. Foi 8 minutos nessa parte. Tá? Só pra passar dessa parte. Felizmente vai ser assim toda a série. Mas. Vamos lá, né? Imagina a parte do Google Tradutor. Então vamos lá. Subir a estatuazinha aqui. Né? Eu acho que essa parte aqui da frente. Vai ser bem interessante. Eu acho que vocês vão gostar. Pelo menos eu vou gostar. E percebam na qualidade do... Da foto. Aí em cima, tá? É um mod que eles fizeram. Muito, muito interessante. Que eu baixei da comunidade. Que deixou realmente o God of War 2 remasterizado. Completo. Ficou muito interessante. E até fiz um vídeo. Recomendo que vocês vejam. Pra vocês verem a qualidade do que é o God of War 2. Olha isso aqui, ó. É muito bonito. Muito bonito mesmo. Magia foi... Foi gastado mais, né? Esse bagulho não vai dar nada de orb. É, sabe? Opa! Milagre! Deu alguns orbs sim. Mas o God of War 2 em si, ele tá muito, muito bonito. E vocês vão conseguir ver isso. Tá? Podem ter certeza. Eu tô doidinho, galera. Pra gente chegar na parte do... Atlas. Tá? Aquela parte é muito interessante. Eu acho que é uma das partes que eu mais gosto aqui do God of War 2. Vocês vão perceber. A arpia é uma desgraça. Né? Como sempre. Agora dá vontade de voltar lá atrás só pra pegar aquele baú. Mas... É a vida, né? Todos os locais foram reformulados do game. De... De parede até teto. E é um mod muito, muito... É... Vamos dizer assim. Muito compacto. Só 700 MB. Velho. Mas... Fica muito bonito. Vocês vão ver. Inclusive, tem outros mods que a comunidade já fez. Pra o God of War 2. E... Pretendo trazer ele. Mas pra não mudar a essência do jogo. Resolvi deixar esse. Pra gente terminar a nossa série. Tranquilo? Espero que gostem. E que... Notem a diferença, né? Vamos avançando aqui. Hum... Ai, não, velho. Ô, mano. Na moral, boy. Esse bicho não, mano. Esse bicho não, velho. Ô, poderia ser qualquer um, né? Qualquer um, né? Tinha que ser logo o Samba Samba da desgrama. Calma aí. Deixa eu deixar eles quietinhos aqui. Morri. Ah, essa parte vai ser difícil. 10 mil vezes mais difícil do que a parte anterior, velho. Mas no bagulho aqui a gente pode ir no contra-ataque, né? Não sei, velho. Mas... Tentar. Boa! Qualquer coisa eu aperto bolinha. É isso. É a melhor estratégia. Quando só tem um, né? Aí. Sem sacanagem. Vê, ô... Bichão. Morreu. Boa! Passamos. Cada fase é um obstáculo de vida, mano. Pro cara passar aí. Foda. Pega esse baúzinho. Não sei se vai dar... Algum orb, mas... Vamos tentar. Dei orb, vá. Aí, boa. Amém. E eu vou ter que voltar, inclusive, na parte... Pra gente conseguir... Pegar uns baús... Especiais. E eu espero que seja agora, porque eu estou necessitando em muito. Principalmente pra upar o nosso martelão, velho. Se a gente conseguir... Vai ser muito bom. É porque tá cancelando aqui, ó. Porque a gente volta lá. Lembra aqueles baú antes do rei bárbaro? Pronto. Aqueles mesmo. Vocês já sabem o que é que eu acho de bicho que voa, né? Ah, mano. Na moral, velho. Eles são muito chatos, mano. Toma. E o pior é que realmente você tem que ter cuidado com esse bicho. Toma, cachorra. Receba. Obrigado. Humildade você tem, né? Ai. Difícil, viu? Difícil. Mas vamos lá, vamos lá. Essa... Essa parte aqui, a gente precisa da... A gente vai lutar hoje com o Perseu, né? Então, assim... A gente precisa do escudo dele. Então, boss hoje. Né? E a gente tem como colocar ali. Aí parece que vai desbloquear um negócio pra gente fazer. Não sei. Não sei se é agora. Mas... Ó, porque o negócio é a gente subir aqui e deixar ele lá em cima. Com o escudo. Né? Mas como a gente não tem o escudo. Ele não vai funcionar. Olha aí, ó. Não vai funcionar, porque a gente não tem o escudo. Só pra mostrar pra vocês. E aqui a gente reflete. Ai! É errada da bexiga. Tá bom, câmera. Pode voltar ao normal, tá? E eu tenho um problema de pular em coisas. Obrigado. Era a câmera que tava bugada, não eu. Obrigado. E aí, pra cá, ô. Os bichos chatos do caceta. Ai, mano. É ele e a Arpia, mano. A Arpia é pior. A Arpia é... Indiscutivelmente uma merda. Beleza. Tá. Eu acho que pelo menos ela dá menos dano. Então, é válido. Ai. Calmou. Deixa eu pegar aqui, pode? Obrigado. Humilde. Deixa eu pegar o negócio. Ah, aqui tem um easter egg, mano. Um easter egg muito brabo, inclusive. Não sei se eu vou conseguir fazer, mas... Eu não me lembro. Tá vendo essa parte aqui, ó? A gente tem que chegar aqui e apertar R1. Que a gente consegue ir lá na árvore e ganhar muito e muitos poderes. É bem interessante, inclusive. É... Se eu não conseguir fazer, depois eu gravo um vídeo mostrando os easter eggs do God of War 2 pra vocês. Esse é um clássico bem interessante. E ela ajuda a gente, principalmente... A gente conseguir um pouquinho mais de recursos. Recursos é orbe, né? Como vocês sabem. Essa parte vai ser um pouquinho chata. Beleza. Já foi. Não vai ser, não. Se eu não mato esses bichos e ele desce outra martelada em mim, era F completo. Vai ter nem graça. Né? O bicho vai nascer e vai morrer. Foda-se. É isso. Tem nem graça. Usando o martelão... O... É a desvantagem do martelão. É que... Você ganha menos orbs. Infelizmente. Tá? Então... É meio pai, é isso. Mas... Infelizmente, é a vida. Eu acho que eu passei de um lugar onde deve ser clicado R2. Se eu... Não sei se é R1 ou R2. Mas se eu não me engano é R1. E é um easter egg mesmo, tá? Não é um bug. Com o mod gráfico, isso fica bem mais visível. Porque no PS2 era muito complicado de ver. Né? Parece que... Tem algum lugar aqui que o cara tem que apertar R1, velho. Algum lugar, eu não me lembro. Aqui é onde acontece, tá ligado? Vamos pegar aqui o baú. Tá bom? Pega o baú. Eu acho que dá pra eu passar pro outro lado. Espero muito que dê, né? Pra voltar. Errei. Foi, moleque. Ah, errei feio, mano. Errei rude. Vai ter que voltar tudo. Checkpoint maravilhoso. E é que foi mesmo. Beleza. Era pra eu ter deixado pra pegar aquele baú depois. Toma. 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 Ah! Tomei dano pra esse merda. Tchau. Oxe. Como é que a pedra subiu pra cima do nada, velho? Creitola não está pesada, hein? Peso de pluma. Se eu não me engano, quando a gente chega aqui, tá? A gente tem um local pra apertar R2 também. É o bom daqui que a gente pode fazer isso, né? Resumindo. É mais fácil a gente não... Tomar dano. Era pra isso acontecer, mas... Beleza. Aí a gente aperta R1 em algum canto aqui, que eu não me lembro. E aí... É... Luciana de outra maneira. A gente chega ali na árvore da vida e... Nessa árvore aqui e a gente... Tem uma mensagem no céu. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar. Eu não vou me lembrar, velho. Já faz tempo. Calma. Vai que eu não vou brigar contra esses bichos na forma normal, né? Caramba. Nem eu sabia disso. Ah, usei sem querer. Porra. Aí foi foda. E se brincar ainda eu perco o baú. É, talvez eu perco o baú. Porque eu não sei se... Ignora que eu fiz isso, velho. Nossa, ignora muito que eu fiz isso. Consegui. Tá, eu acho que hoje a gente briga com o Perseu. E quando eu brigar... Aí eu termino o vídeo. Brigar não, né? Espancar ele. Essa é a verdade. E olha só. É. Exatamente o que eu falei. Vamos espancar agora ele. Estão preparados? Espero que sim, tá? Porque hoje... A pancada vai ser em dobro. Estão preparados, crianças? Hehehe. Não! Essa porta foi a única escapa. Eu tenho enfrentado testes por testes em procurando as irmãs. E agora vocês já tiraram tudo. Vocês certamente não vivem com a sua reputação, Ghost of Sparta. Mas talvez isso seja um testo. Estão me assistindo agora, irmãs? Dê-me um signo! Estou eu, o grande Perseus, para matar esse diabo falado para receber uma audiência com você? Tira a onda, né, cachorra? Bora, então. Cai para... Cai para os fights! Cai para os fights! Não vai dar nem para o cheiro, menor. Tu não vai dar nem para o cheiro, menor. Vem, então. Não é o fodão? Vem cá, vem. Vamos brincar. Vamos brincar. Toma. Engraçado é que ele tem um elmo invisível, só que ele está na água. É um imbecil. Dá para ver onde o imbecil está. Eu não sei por que ele usa isso, velho. Eu não sei, mano. Juro. Esse é o boss mais engraçado de todos para mim, velho. O Perseu, mano. Juro. 4, 5, 6, 7, 8. Lembrando, ele não faz nada, tá? Ó, fugiu. Está aqui. Tomou ali uma. Vai estar atacando. Muito fácil, tá? Aí, ó. Ai! Sacanagem, ó. Apertei bolinha, vocês viram. Tá, venha, 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 venha. Você não quer vir? Venha. Toma. Mano! Eu estou apertando bolinha, velho. Amor de Deus. Toma. Toma. Espera. Olha que desgraçado, mano. Bem pertinho para vocês verem. Estou ficando com uma raiva. Que desgraçado, mano. Eu estou me desconcentrando nisso, sim. Mano! Puta que pariu, velho! Aí é sacanagem, mano. Ô, bugou. Não, não, não. Vamos reiniciar, vamos. Melhor. Olha que desgraçado. Aê! Foi, caralho. Até que, enfim. Puta merda, né? O bom é o cara ficar do ladinho dele, tá ligado? Ficou do lado dele, perfeito. Já, já, ele... Já, já o Kratos quebra o... O escudo dele. Olha aí, ó. Passe, mano. Já era. Kratos quebrou a espada. Agora ele só vai ficar defendendo, igual a cachorra. É isso. É muito bosta usar o ataque do PC, velho. Juro. Sério. Chega até a ser engraçado ele ser um bosta, velho. Assim, eu tomei dano porque eu sou ruim, tá ligado? E olha que... Aqui é no modo titã, tá, galera? É no modo mais fodido. Toma. Ainda vou soltar um raiozinho, tu. Pra tu ficar ligado. Vem cá, vem. Ele já tá no local que a gente quer, já. É aqui. Pronto, já era. Esse foi o PC, tá? Felizmente vai de F. Já foi. Valeu. Valeu, PC. Muito obrigado. O grande homem que ia derrotar o Kratos. Eu queria isso. Eu queria muito esse escudo, velho. Pena que a gente não vai conseguir ter ele, né? Não vamos. É triste, é triste, mas tudo bem. Mano, a briga contra o PC é uma humilhação, velho. Essa é a verdade, tá ligado? Sem dúvida, é uma humilhação terrível pra ele. Vamos ver o que ele fala? Ah, não fala nada. Beleza. Beleza. Vamos colocar aqui o escudeiro. Pronto. Próximo episódio, galera. Agora, vamos enfrentar o nosso querido e... Não. Na verdade, a gente vai avançar pra próxima área, pra gente conseguir chegar nas irmãs do destino. Então, fiquem ligados no próximo episódio, tá? Que vai ser muito, muito top. Principalmente pra gente ganhar baús. Então, se vocês quiserem ter uns orbs a mais e querer zerar também no modo Titã, vai ser uma ótima ajuda pra vocês. Beleza? Então, conto com vocês no próximo vídeo. Muito obrigado pra quem assistiu até agora. E é isso. Valeu, falou, tchau, tchau. E eu fui. Tchau, tchau, tchau.